A CIDADE NO BRASIL Espera-se assim do novo Diretor-Geral que reforça a ação da DGRDN, acautelando estes desafios de forma equilibrada. Contamos com as suas capacidades profissionais e pessoais, com o seu sentido de missão e de serviço público para fazer avançar a defesa nacional e o país. Muito obrigada.